Essa decisão de fomentar o desenvolvimento através do investimento público é alguma coisa que nós devemos reconhecer e ressaltar para que nós pudéssemos desenvolver, pudéssemos ter um processo de retomada econômica que não seria possível sem capital público. Dizer que o Brasil volta a crescer, que volta a ter um programa de governo voltado para o povo brasileiro. Então, acho muito importante que o PAC tenha aberto uma oportunidade para que os municípios, além dos estados, também coloquem a sua agenda. E a minha expectativa, a nossa expectativa em Gilbibora, é que a gente obtenha um grande volume de recursos que, sem isso, Amanda, eu quero destacar, não seriam obteníveis pelo município. Nós aqui temos buscado, nós e os demais municípios brasileiros, recursos financiados na Caixa Econômica ou em outros agentes financeiros para fazer as obras que a população necessita. Então, por essa razão também que o PAC Seleções é um programa tão bem-vindo para as cidades do Brasil.